Bom, então assim, a mesma coisa do meme da comunidade, trabalhar essa parada de reclamar, etc e tal, é muito bom, só que quando o jogador, qualquer pessoa vai lá e vai colocar o ponto de vista dela e você extremiza sempre, importa o que ela disser, que aquilo é ego de pro play, que aquilo é ego de não sei o que... Teve um lance na minha live que... As pessoas devem até ficar com receio de começar a falar. Sim, 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 mas é que tipo, eu tive muito problema com isso, sabe por quê? Muita gente me dava feedback de tipo assim, falar caralho, eu não consigo rebater seu argumento. Mas por quê? Porque é difícil conversar comigo, é difícil conversar comigo de LOL porque eu vou sempre ter um argumento. Eu tive que ter um argumento por qualquer coisa, aquelas lá da Wright dizem que eu sou o cabeçador, que eu sempre falo tudo. Isso não é ser a cabeça dura, sabe por quê? Quando a pessoa tá certa e eu vejo uma lógica naquilo, eu posso até discordar, mas eu faço. Por exemplo, o Tokers. Eu e o Tokers, você quer saber o segredo da INTZ de 2016? Olha só, temos um corte aqui, qual o segredo daí? Qual o segredo do Exódia? Quer saber o segredo daquele time? Eu descobri no dia que eu saí, porque o Peter veio falar comigo. No dia que eu falei pro Peter que eu ia sair, ele me falou assim, se eu fosse você, eu ia pra um time com o Tokers. Porque a única razão desse time funcionar é porque vocês dois discordam de tudo e vocês não aquietam o rabo. Caralho, é o sucesso do combo. Até solucionar. Eu e o Prieto, a gente se odeia e me se ama ao mesmo tempo. E tipo assim... E eu fico no meio dessa discussão aí. Na relação de vocês, eu sou o Jokster? Você é o Jokster, eu sou o Jokster. Na INTZ, recente, o maestro chegou pra mim e ele falou, cara, você é muito bom lidando com o conflito. Porque teve um dia que teve uma briga e acabou a briga, eu tava normal. Eu tava tranquilo. E pô, eu tive o Tokers no meu time. Você consegue baixar? Essas brigas aí de hoje em dia, se aquilo ali é a briga que ele falou que é a briga, aquilo ali... Porra, tá de sacanagem aquilo ali, tiro de letra, pô. Tokers e eu... Caralho, é sério. Até hoje, eu não sei como é que a gente gostava de jogar um com o outro. Porque a gente falava cada coisa um pro outro. Que, mano, você olha e você fala, caralho... Caralho, foi pra machucar mesmo. Mas o Peter falou isso. E é real. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto eles não se aquietavam. Se a gente ganhasse um jogo contra um time da parte de baixo da tabela e não fosse fácil, a gente tava puto. Se a gente ganhasse um jogo contra um time de cima da tabela e não foi da forma como a gente queria, a gente tava puto. Olha, que saudade do Tokers, cara. Se a gente perdesse, a gente tava puto. Tanto é que a gente não perdia. Essa época era a época do Estúdio 3 lá. E a gente sempre conversava do lado de fora pra o jogo acabar. Eu lembro dessa sensação de vocês assim. A gente tava sempre puto. Eu e o Tokers tava sempre puto. Eu e o Tokers nunca tava satisfeito. Porque você tá satisfeito, te acomoda. Exatamente. Eu tava sempre insatisfeito. E ninguém, ninguém, além das quatro pessoas daquele time que eu joguei com, aceitava isso. Ninguém. Não teve um player que eu joguei com que aceitava isso. E aceitar o quê? Você tá insatisfeito? Acho que o Titã. O Titã aceitava isso. O Titã gostava disso. De você não estar satisfeito. É, de eu não estar satisfeito. Mas ele reconhecia, né? Ele via algo positivo nisso. Caralho, a gente... Exato. E aí você precisa de ter... É que, de novo, a empatia nesse... Essa é uma empatia que é difícil de ter. É, pra caralho. Porque inicialmente você vai... Dos dois lados, tá? Aham. Porque inicialmente você vai rechaçar esse comportamento. Que é mais confortável rechaçar. É que, tipo assim, o que eu sentia... Era que as pessoas queriam ganhar de forma pacífica, sem ter problema, com tudo indo bem. Um mar de rosas, tudo bonitinho, todo mundo feliz. Era a sensação que eu tinha. E isso eu falo direto na minha live. Eu falo, cara, hoje em dia, eu parei por isso. Porque eu sinto que eu tô fazendo um desserviço. As pessoas não querem isso. Elas querem ganhar tranquilo. Você quer ganhar tranquilo? Então fica aí você, eu vou criar meu conteúdo aqui. Eu acho que vencer envolve uma estrada que tem vários problemas, tá ligado? Você tá disposto. Sim, vencer e chegar no sucesso. Não, eu não acho, cara. São tempos e tempos, Chaep. Não, mas como assim? Toda estrada pra vitória, ela é tortuosa. Ela não é simples e bonita e cheia de algodão doce. Mas calma aí, é que existem acidentes de percurso. E esses acidentes de percurso, eles são problemáticos pra dinâmica, por assim dizer. São, são. Por exemplo, antes de eu treinar o Revolta 2017, eu treinei o Minerva em 2016. E eu treinei o Minerva no hype da Minervice. Sim. Então, o primeiro VOD que eu vi o Minerva assistindo foi na semifinal do campeonato. Que eu obriguei ele. Eu tinha que obrigar. Esse era o nível. Depois, óbvio, ele amadureceu muito e tal. Mas ele ganhava um cara que eu acho ele muito bom. E ele ganhava, só que assim, ele e o Chine. Mas ele não vai ser, por exemplo, o cara que vai estudar o jogo, que vai tentar ajudar os outros. Não, ele vai fazer o dele, vai expumar o solo kill e vai tentar carregar da forma dele. Só que ele ganhou um campeonato brasileiro jogando de AD Carry. Que foi um total acidente de percurso muito curioso, por sinal, né? Você estava na CNB nessa época? Você estava na CNB nessa época? Eu perdi pra Kabum na final. Ah, nossa, eu lembro a nossa conversa. O bagulho do Nock e da Nami. Ele tinha muita confiança que ele ia ganhar, tá? Na verdade, a gente estava fazendo uma coisa errada, Chaep. O quê? A gente devia estar fazendo do começo. É. Sim. Porque minha carreira começa lá em 2000. Pois é, é que a gente... Você jogou na VVV, não jogou? Joguei na VVV. Ah, você meteu pra mim. Jogou na VVV, sim. Perdi pro melão. Magos bolados. Magos bolados. O papo de carreira era pra voltar. A gente está tendo o papo de interior. Aquele papo de achar sentimentos. Ah, eu lembrei disso. É uma morredeira. Você é o sagaz, o Drill. O Drill. O Drill, caralho. O Drill só o Silvio. Ele jogava com metade de um dedo. É. Eu tenho um desse no meu time também. O Drill? Ele jogava com metade de um dedo. Não, porra. O Drill, é. É o Drill. Eu conheço o Drill, pessoal. Ele é lá de Salvador. Isso, ele não tem. Ele tem metade de um dedo. Ele não tem metade de um dedo? Ele tem metade de um dedo. Ele já mandou foto. Caralho. Porra, eu nunca reparei. Ele jogava com o conhecedente aqui, o dedo de encador. Eu conheço o Drill pessoalmente, mas há muito tempo. Eu nunca percebi isso. Metade de um dedo. Jesus Cristo. Ele jogava com metade de um dedo. Ele jogava, tá? Aí jogava VT-inox. VT-inox. E aí eles estavam no hype. VT-inox. VT-inox. Magos bolados. A gente tinha acabado de jogar VT-inox. Aí vamos enfrentar magos bolados. E era a época que o Skarner... Nossa, que bugado. Foi um pet. Durou uma semana. Que o Skarner dava flash R no cara. Se o cara flechava, ele buscava. Ah, é. A gente ganhou nisso. A gente perdeu nisso mesmo. Porque eu sabia que tava bugado. Quer dizer, não bugado. Era uma mecânica, né? Mas enfim. O negócio do Revolta... E de novo, eu acho que essa parte é bem interessante comentar. Que eu conheci o Revolta nessa época do Solo Kill e tal. Mas eu acho que o ciclo dele começou muito... Não, calma. E você tá falando de carreira? É. Não, a gente tá num papo dos introspectivos. Na carreira, eu acho que é melhor a gente começar depois do intervalo. Que a gente pega lá no final. Pode ser, pode ser. Você que manda. O podcast é seu. O podcast é meu também, mas você é o host. Você é o big hunter do bagulho. Não, porque eu acho que a gente passou por alguns temas ainda envolvendo essa questão de como se sentir, como entrosar. Essa questão que você falou de... Que você achou que os preços de serviço. Porque aquilo é muito como a pessoa sente. É porque assim, não é fácil. Exato. Porque eu sou assim. Eu sou muito parecido com você. O Diogo tá de prova e o pessoal da Maus aqui também. Eu sou esse cara que eu brigo, eu cobro. E às vezes eu sou demais as coisas porque eu quero. Eu não quero tu faixo. Então assim, eu acordo pensando nos meus projetos. Eu vou dormir quase 4, 5 da manhã pensando nos meus projetos. Eu vivo o tempo inteiro. Eu mando mensagem pra tudo. O pessoal da Riot acha que eu sou insuportável aqui. O pessoal da Riot acha que eu sou insuportável aqui. O pessoal da Riot acha que eu sou insuportável. E com o pessoal da NTZ, lá do Exódia, funcionou porque todo mundo não tinha essa parada. Só que quando você tá num grupo que seja maior, às vezes as pessoas não são assim também. E aí às vezes eu sinto que quando eu tô num grupo que tá assim, sincroniza, como vocês sincronizaram. Só que às vezes isso pode ser uma atrapalhada monstra, sabe? Porque pode criar barreiras. Eu entendo o outro lado. Porque se torna muito difícil de conviver. Exato. Sabe por quê? Porque eu sou um cara que quanto mais eu trabalho, melhor eu tô. Quanto mais estresse eu tenho, melhor eu tô. Estresse que eu digo não é de ficar puto. É de, por exemplo, quanto mais horas de live eu faço agora, mais feliz eu fico. Você fala estressado no sentido de... O estresse é... O literal do estresse é continuidade, alguma coisa assim. É continuidade, isso. Estressar o músculo, sabe? Quando você vai trabalhando muito. Melhor eu fico. Então eu sou um cara que, mano, eu acordo 10 da manhã, Tô falando de LOL. Tô engolindo LOL. Tamo almoçando. Ô, Takeshi, você viu esse jogo aqui da SKT contra a KT? Takeshi tá tipo assim, vendo de férias com ex. Um exemplo. Dragon Ball Super. É, Dragon Ball Super. E ele tá tipo, mano, não quero saber disso agora. Mas eu quero. Sabe por quê? Porque a gente vai ter 30 daqui a uma hora. E você vai jogar contra X pessoa. Eu quero saber se você viu esse matchup aqui. Entendeu? Tira a pessoa da zona de conforto dela. E eu entendo que, cara, muitas vezes pra pessoa, eu estava passando do limite. Pra mim eu não tava. Exato. Eu até sei como é. Pra mim, naquela época, não eu hoje. Hoje ou hoje eu tenho outra visão. Mas pra mim, naquela época, foram poucas as vezes que eu passei do limite. Por exemplo, esse lance do Eza. Que eu falei. Que eu cheguei pra ele e falei, para de perder bote. Estranho é desnecessário. Tava todo mundo puto de estar perdendo treino. Não era só ele que tava sendo culpado da parada. É. Foi ele que falou e ele que tomou. Sim. Então eu entendo. Tomou de graça. Tanto aí, quando eu fiquei sabendo, porque isso foi logo no fim do time, né? Quando eu fiquei sabendo que ele tava puto comigo, eu até falei, cara, vou deixar ele lá, porque se eu fosse ele, eu também estaria. A gente jogou um bom tempo. Eu lembro até que foi quando jogou na PRG que a gente virou. A gente jogou com o Juzinho e o Zirig e era muito pior, por razões óbvias. Porque o Eza, inicialmente, ele não quis jogar de suporte. Inicialmente, ele não queria nem jogar, principalmente por causa do Revolta. Pelo estresse acumulado e por essa frase também. É porque, tipo assim, você tem que entender que, além disso tudo que o Júlio tá falando, eu cheguei tacando uma enciclopédia de conhecimento na cabeça dos dois. E, tipo assim, os dois tiveram muita dificuldade de aprender. Porque é difícil. Tipo, prova oral, daqui a amanhã. Era, tipo, a segunda vez que eu tava ensinando alguém a jogar law. Primeiro, foi lá em 2015, né? Depois, em 2016, porque o time ali, a gente sim ensinava a jogar. Eu aprendia muito também. Então, eu não sabia ensinar direito. Eu chegava e eu lançava, isso é o que você tem que fazer. Mas eu não ensinava o porquê. Então, a pessoa sabia o que ela tinha que fazer, não sabia quando. Nem como. Entendeu? Só que, pra mim, eu tava ensinando. Pra mim, era muito claro tudo o que tinha que acontecer. Então, eu ficava frustrado. A pessoa não tá aprendendo. A pessoa ficava frustrada por ela não tá aprendendo. E ficava frustrada por viver frustrado que ela não tava aprendendo. Então, assim, é foda. É pesado. Eu entendo. Eu entendo que é pesado. Porque nem todo mundo é que nem eu. Exatamente. Entendeu? E é uma parada que eu não tinha... Eu tinha noção, mas eu não aceitava. Sabe por quê? Que o brava falava, caralho, eu não aceito ninguém ser menos do que eu sou nisso. As pessoas têm que ser mais. Porque eu vou ser mais, ela vai ser mais e vai ganhar tudo. Sim, eu estou nesse processo de aprendizado. Olha só que fácil, olha só que legal. Só que aí, vem um amadurecimento que eu tive ao longo da minha vida. Que é eu entender que nem sempre eu vou ganhar, muitas vezes por causa disso. Mas que a pessoa tem o direito de escolher o caminho que ela quer trilhar na vida dela. E se esse é o caminho que ela quer trilhar na vida dela, eu não devo impor nada. Ela é obrigada a obedecer o que você tá botando. Então eu deixo de me frustrar, eu deixo de frustrar a pessoa. Consequentemente, o rendimento do time não vai ser o tanto que podia ser e o meu rendimento não vai ser o tanto que podia ser. Mas acaba sendo melhor. Mais saudável. Mais saudável pra todos, que é o que pedem. Não pedem vitória. Pedem diversão. Saúde no sentido de ser saudável. No meio do caminho, você vai encontrar um toques. Vai. E aí, o que vai acontecer? Você vai quicar ele do time. Não, você vai encontrar o toques. Eu não vou encontrar o toques. Não tem outro toques no cenário. Isso é uma declaração de amor. Sabe quem é um player que eu vejo que é muito assim? O robô. Eu nunca joguei no time do robô. É verdade. Mas eu converso com o robô. O robô é um cara que nos últimos anos a gente tem ficado mais próximo. E o pouco que eu converso com ele, eu sinto que as colocações, as escolhas de palavras, a forma como ele fala das coisas, ele é um cara que não aceita as coisas como elas são. Ele é um cara que tá indignado da gente ser essa merda. E ele foi um dos caras que melhor performou na Mensai. Então, assim, eu torço por ele. Pra ele... Eu não sou, porra, eu não sou brother do cara. Eu não conheço o cara há 10 anos. Mas eu torço por ele, porque eu olho pra ele e eu falo, caralho, esse cara, ele quer muito, ele tá com a chance. Então, eu quero muito que ele ganhe. Porque eu vejo isso nele. Entendeu? É uma coisa que eu não vejo mais naturalmente no cenário hoje. E aí É uma coisa que eu não vejo mais naturalmente no cenário hoje. E aí E aí